Eu tô chegando em casa agora às cinco da manhã E no meu corpo ainda tem seu cheiro Com minha boca ainda tem seu gosto Sozinho aqui sentindo frio, quero seu calor Mas a saudade aperta quando eu vejo E sua mordida aqui no meu pescoço Do pensamento não sai, cada segundo que passamos juntos Se foi a noite de amor melhor do mundo pra você não sei Mas para mim já quero mais Do pensamento não sai, cada segundo que passamos juntos Se foi a noite de amor melhor do mundo pra você não sei Mas para mim já quero mais Só vou fazer amor Daqui pra frente só se for com ela Que povo é esse? Que mulher é essa? Que sabe tudo e sabe o povo mais Só vou fazer amor Daqui pra frente só se for com ela Tô dependente, tô viciado nela E o que ela faz comigo nem a outra faz Oh, mãe É isso aí, tudo e sabe o que ela faz É isso aí, tudo e sabe o que ela faz É isso aí, tudo e sabe o que ela faz